A MyMovieStudio é uma produtora que trabalha com diversos tipos de filmes. Desenvolve todas as etapas do filme, passando pela filmagem, edição, pós-produção, até a entrega de serviço. Buscamos proporcionar aos clientes filmes únicos, e é daí justamente que vem o nome MyMovieStudio, pois queremos entregar para cada cliente um filme exclusivo, que traduz a sua personalidade. Trabalhamos com equipamentos de ponta para captar as melhores cenas, e temos a colaboração de profissionais com experiências na área publicitária e cinematográfica. Nos preocupamos com os detalhes, e queremos sempre entregar um serviço com acabamento exclusivo, que reflete o bom gosto e a personalidade dos nossos clientes. Alguns de nossos serviços. Programas para televisão e internet. Vídeos institucionais. Cobertura de eventos como festas e casamentos. Editoriais de moda. Shows e clipes musicais. Adoramos cada novo projeto. Entre em contato e faça orçamento para o seu filme. ш nostra área publicitada. E já come na kra da mão dentro doче. A appreciate-caniain. E aí E aí E aí O que é isso?